... ... ... ... Sras. e Srs. Deputados, muito bom dia. Com esta reunião termina a pausa Estival, ao contrário do que eu ouvi numa rádio, não começa a segunda sessão legislativa na exata medida, como os senhores e senhores deputados bem sabem, nos termos do artigo centésimo, setuagésimo, quatro, número um da Constituição, a sessão legislativa começa a 15 de setembro, o que significa que esta será, em princípio, a penúltima reunião da primeira sessão legislativa e temos o gosto de contar com a presença do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Dr. Nuno Santos Félix, que cumprimente e cuja disponibilidade muito agradeço, para hoje, nos termos do, dando melhor dito cumprimento ao artigo sexagésimo quarto B da Lei Geral Tributária, fazer a apresentação do relatório que, detalhado sobre a evolução do combate à fraude e evasão fiscais, cumpre-me, antes de dar a palavra, Sr. Secretário de Estado, para recordar os termos em que esta audição declarará, para dar-lhe aí a palavra por aproximadamente 10 minutos, sendo que, após essa sua intervenção inicial, portado, obviamente, ao relatório entregue até ao final do mês de junho, e foi entregue até ao final do mês de junho à Assembleia da República, uma primeira ronda de questões em que darei a palavra a cada grupo parlamentar por 5 minutos e a cada Sr. ou Sr. Deputado Único, representante, respectivo partido por 2 minutos, em que o Sr. Secretário de Estado terá a mobilidade de responder no final de cada intervenção de cada grupo parlamentar ou duro, também preferencialmente, pelo mesmo tempo, concedido para a formação das questões. Terminada essa primeira ronda, seguir-se-á uma segunda reservada aos grupos parlamentares de 3 minutos, em que, diferentemente da primeira, o Sr. Secretário de Estado responderá apenas a final, pelo que lhe pedia a mobilidade de anotar as questões que, entretanto, forem colocadas, e, finalmente, uma terceira ronda, essa fica dependente de prévia inscrição individual de cada Sra. ou Sr. Deputado, sendo que a todos os inscritos serão concedidos até 2 minutos e, tal como na segunda ronda, o Sr. Secretário de Estado responderá a final. Assim sendo, reiterando a todos e todos os Srs. Deputados, bem como o Sr. Secretário de Estado, os meus cumprimentos, dava-lhe a palavra por até 10 minutos. Sr. Secretário de Estado, faça-lhe a palavra a sua. Muito, muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, Sras. e Srs. Deputados. Anualmente o Governo vem a esta Comissão Parlamentar apresentar o relatório de combate à fraude e à evasão fiscal. Este é, na nossa perspectiva, um momento relevante na medida em que este tema do combate à fraude e à evasão fiscal é um tema que nos deve unir a todos, superando até divergências politico-partidárias, pois podemos discutir se queremos mais Estado ou menos Estado, se queremos mais serviços públicos ou menos serviços públicos, mas creio que numa coisa devemos estar todos de acordo, que é cada euro, de fraude e evasão fiscal, é um euro que é tirado a todos nós. Um euro que podia ter sido destinado aos serviços públicos, um euro que podia ter permitido aos cidadãos cumpridores pagarem menos impostos, ou um euro que poderia ter sido utilizado na redução daquela que é a nossa dívida pública. O combate à fraude e à evasão é, a nosso ver, uma luta que exige um combate contínuo, constante, incessante, mas simultaneamente renovado, acompanhando aqueles que são os novos esquemas que vão surgindo e também ajustando-se àquela que é a evolução da realidade económica. Portugal é hoje apontado como um exemplo, a nível mundial, no combate à fraude e à evasão. Um exemplo no combate à economia informal, um exemplo no controlo das transações, um exemplo na investigação da fraude de maior complexidade. Isto é o resultado de anos de trabalho, da administração tributária, das outras entidades que com ela colaboram, como a Polícia Judiciária, como a Unidade de Ação Fiscal da GNR, entre outras, e também produto de sucessivas legislaturas e de medidas que foram sendo aprovadas. Mas, mesmo sendo Portugal um exemplo a nível internacional, temos um caminho a fazer. Mantêm-se aqueles que são os desafios tradicionais, associados à economia informal, à não declaração de rendimentos e patrimónios, mas que são agravados a uma outra escala, nas últimas décadas, por aquilo que é o fenómeno crescente da globalização e da utilização dos offshores, e mais recentemente pelo fenómeno da economia digital e até mesmo pela utilização daquilo que são os criptoactivos. Este combate é um combate que não deve ser apenas do Governo e da AT, deve mobilizar a sociedade enquanto um todo e em especial também os partidos políticos da esquerda à direita do nosso hemiciclo. Aliás, uns se calhar poderão entender que devemos, sobretudo, controlar situações em que não seja emitida a fatura, porque pode estar em causa a falta de declaração e pagamento do IVA, que é o imposto que pesa mais na nossa receita fiscal. Outros podem ver um maior atropelo nas situações das pessoas singulares que colocam rendimentos e patrimónios em estruturas empresariais no nosso país, confundindo aquilo que é a atividade pessoal da profissional e procurando pagar menos impostos do que aqueles que vivem e são tributados pelo seu trabalho. Outros ainda podem achar que a prioridade deve ser o combate à deslocalização dos lucros das grandes empresas por outros países e em especial as offshores, na medida em que isso pode resultar numa redução artificial do IRC ao arrepio da mais elementar justiça fiscal. Pois bem, todos têm razão, todas estas perspectivas fazem sentido. O combate à fraude e à evasão fiscal tem de ser um combate em todas as frentes, em todas estas dimensões. Contra a evasão, contra a fraude, contra a elisão. Um combate para que cada um pague de acordo com a sua capacidade, contribuindo para aquele que é o bem comum. Um combate, senhoras e senhores deputados, em que a administração fiscal deve ser forte com os fortes e moderada com os fracos. Mas um combate em todas estas vertentes, em todas estas dimensões, só é possível com uma estratégia integrada de cumprimento cooperativo, chamando cidadãos e empresas a colaborarem entre si e a colaborarem com a administração fiscal no cumprimento das obrigações tributárias. A nível internacional, há muito que se vem debatendo e construindo este modelo de cumprimento cooperativo no qual se define, no qual se defende uma adaptação da atuação das administrações fiscais a cada cidadão e a atitude de cada cidadão perante o cumprimento. Na medida em que temos aqueles cidadãos que cumprem e relativamente aos quais o que devemos fazer é continuar a simplificar o sistema para que possam continuar a cumprir sem problemas, sem dificuldades, temos depois um universo dos cidadãos que tentam cumprir e em que o nosso foco deve ser ajudá-los a cumprir, temos depois os cidadãos que não querem cumprir, mas em relação aos quais devemos acompanhar, alertar, dissuadir e, por fim, os cidadãos que decidam não cumprir e em relação aos quais devemos reagir com os mecanismos previstos na lei. E o objetivo desta estratégia integrada, que assenta em simplificar, apoiar, dissuadir e, por fim, reagir, tem como objetivo tentar que os contribuintes passem para as camadas que exigem uma menor reação da administração e que estão associadas a um maior cumprimento. Queremos que aqueles que decidiram não cumprir passem a tentar cumprir, que aqueles que não querem cumprir também compreendam a importância e a necessidade de cumprir e que aqueles que cumprem possam, naturalmente, continuar a cumprir. E, por isso, a redução do incumprimento tributário deve ser alcançada através de uma estratégia integrada que procure induzir o cumprimento voluntário por parte dos cidadãos e das empresas. E, neste contexto, a administração fiscal tem vindo a dedicar um especial foco àquilo que é o apoio aos contribuintes, à emissão de alertas, bem como àquela que foi a introdução de uma nova fase no procedimento inspectivo, a reunião de regularização. Desta forma, aquilo que se consegue alcançar é focar a ação inspectiva, diria, nos moldes tradicionais, naquele que é o combate à fraude de elevada complexidade, à economia informal e associado assim à identificação e à detecção de condutas fraudulentas mais complexas e a esquemas de planeamento fiscal abusivo. E não é por acaso, senhoras e senhores deputados, que o ano 2022 é, por isso, ao nível da inspeção tributária, marcado pelo aumento do nível de regularizações voluntárias e pela crescente aposta da AT em ações de maior complexidade direcionadas para o planeamento fiscal, incluindo uma utilização mais intensa dos instrumentos de troca de informação internacional, da derrogação do sigilo bancário, bem como uma participação muito ativa sobre a direcção do Ministério Público enquanto órgão de polícia criminal. Devemos, naturalmente, continuar este trabalho, continuar a aprofundar a simplificação, revisitar aquele que é o quadro sancionatório e aprofundar este modelo de cumprimento cooperativo. Permitam-me também uma nota porque a missão da AT não se cinge à cobrança de impostos. Tem também uma relevante missão de controle da fronteira externa no domínio da circulação das mercadorias com uma dimensão muito relevante ao nível daquilo que é a proteção da sociedade. E por isso, salientaria que em 2022, a AT detectou e apreendeu mais de 4 toneladas de estupefacientes em mais de 100 apreensões. Por fim, naturalmente, gostaria de agradecer aquele que é o empenho dos trabalhadores e dos dirigentes da AT, quer nos serviços centrais, regionais e locais, bem como nas outras entidades que colaboram para o combate à fraude e à evasão fiscal e à doaneira. Os resultados que temos alcançado não seriam possíveis sem todos eles. E, portanto, esta é uma administração fiscal moderna, reconhecida a nível internacional, que tem tido, creio que todos reconhecem, uma extraordinária evolução tecnológica, mas cujo principal ativo são os seus profissionais que vestem a camisola e que se dedicam ao serviço do país. Aliás, esta semana iniciaram funções os novos inspectores tributários, naquilo que eu creio que é um marco importante, de uma administração fiscal que passa a ter um recrutamento plurianual regular para acautelar a necessária renovação geracional dos seus profissionais. Senhoras e senhores deputados, eu gostaria de concluir sublinhando que os impostos são um dos pilares do Estado Social de Direito. Aseguram o financiamento dos serviços que são prestados à sociedade pelo Estado e por as outras entidades públicas e têm uma importância muito relevante ao nível redistributivo do ponto de vista social. Por isso, combater a fraude e a evasão fiscal e a doaneira é indispensável para uma sociedade que seja mais justa, mais equitativa e mais coesa. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora Secretária de Estado. Vamos então iniciar a primeira ronda, não que sem que eu antes se cumprimento a senhora deputada Susana Barroso, que é a nova deputada na Comissão de Orçamento e Finanças, que a par do senhor deputado Pedro Nuno Santos passam a integrar a Comissão de Orçamento e Finanças. Só que posso desejar as boas-vindas e votos de profícuo de trabalho na Comissão de Orçamento e Finanças. Dizia eu então, iniciamos esta ronda, dando a palavra ao maior grupo parlamentar da oposição e que, o grupo parlamentar do PSD, obviamente, que o fará através do senhor deputado Jorge Paulo Oliveira. Cumprimento-lhe a quem dou a palavra por até 5 minutos. Faça-lhe. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, senhor secretário de Estado, da leitura do relatório, podemos exterir, entre outras 4 grandes conclusões. A primeira é de que, em 2022, os portugueses empobreceram com a carga fiscal e os impostos a atingirem máximos históricos. Depois, mais de metade das medidas antifraude ficaram na gaveta. O contribuinte queixou-se mais, reclamou mais, recorreu hierarquicamente mais e litigou judicialmente mais e teve razões para isso. Quarta conclusão, a dívida encobráva-o do Estado atingiu um novo máximo histórico e já é vista como um fator de risco para a sustentabilidade das finanças públicas. Vamos por partes. Em 2002, sim, os portugueses empobreceram com a carga fiscal e os impostos a atingirem máximos históricos. A carga fiscal atingiu um novo máximo histórico de 36,4% do PIB. A receita fiscal aumentou 14% com o Estado a arrecadar, face a 2021, mais 11 mil milhões de euros em impostos, perto de 8 mil milhões a mais do que estava previsto no Orçamento de Estado para 2022. O fisco atingiu a maior cobrança de sempre em IRS, com uma arrecadação de 15,8 mil milhões de euros. Por isso, Portugal posicionou-se como o nono país da OCDE com a maior carga fiscal sobre os rendimentos. O vigésimo entre os 27 países da União Europeia, que mais subiram as taxas máximas de IRS, e o sexto país que apresentou o maior esforço fiscal da União Europeia. Sr. Secretário de Estado, Portugal tem de baixar os impostos e tem de baixar os impostos já. O PSD, como é do conhecimento do seu Secretário de Estado, apresentou a meio de agosto um programa para baixar os impostos já, mas também para iniciar uma reforma fiscal que simplifique o sistema, que te reduza a tributação e torne os impostos uma alavanca de crescimento e compilidade. E a pergunta que lhe deixa o Secretário de Estado, e a pergunta que se coloca, é de saber se o Governo quer baixar os impostos já às famílias ou se quer continuar o esboio fiscal dos últimos oito anos, agravado fortemente nestes últimos dois anos. Sr. Secretário de Estado, em 2002 o Governo falhou de forma manifesta nos objetivos que ele próprio definiu no âmbito da Adenda 2021-2022 ao Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Adoneiros. Das três medidas de âmbito penal, nenhuma foi implementada. Das 22 medidas de âmbito legislativo, 17 não foram implementadas. E das medidas de âmbito operacional, 15 ficaram novamente por implementar. Ou seja, 65% do total das medidas não foram implementadas. Sr. Secretário de Estado, isto é ambição a mais ou incompetência a mais. Sr. Secretário de Estado, registra igualmente que em 2022 o contribuinte queixou-se mais, reclamou mais, recorreu hierarquicamente mais, litigou o judiciamento mais e quase sempre teve razão. E quase sempre teve razão. Face a 2021, o número de queixas aumentou mais de 100%. O número de reclamações graciosas aumentou 15%, o número de recursos hierarquicos aumentou 5% e o número de ações de natureza judicial, incluindo impugnações, oposições e embargos de terceiro, aumentou 7%. Sr. Secretário de Estado, os contribuintes reclamaram mais e têm razões para isso. Repare, mais de 50% das reclamações graciosas foram decididas em sentido favorável ao contribuinte. 32% do recurso hierarquicos foram total ou parcialmente favoráveis ao contribuinte. 41% das decisões judiciais proferidas foram total ou parcialmente favoráveis ao contribuinte. A admissão fiscal erra demais, Sr. Secretário de Estado. Paradoxalmente, recorto-se, o Sr. Secretário de Estado até foi subdiretor-geral da Autoridade Tributária e com responsabilidades na área do contribuinte e nas relações dos direitos dos contribuintes. Mas Sr. Secretário de Estado, ao contrário do que diz que a administração fiscal tem que ser forte com os fortes e moderada com os fracos, não é bem assim, sabe? E não é bem assim. É que este resultado que aqui nós vemos é o facto de que a administração fiscal é forte com os fracos. É forte com os fracos. E é muito moderada com os fortes. Quero o exemplo disso é aquilo que se passa, por exemplo, com os atentores das barragens em que o Estado aqui não fez nada. Sr. Secretário de Estado, queria também recordar que 2022, e este relatório em apreciação revela um valor cada vez maior em impostos que o Estado, já dá como encobráveis. Já dá como encobráveis. A dívida encobrável do Estado atingiu os 8,7 mil milhões de euros, mais de 12% que no ano passado. Recorde-se que em 2015 esta dívida era 3,1 mil milhões de euros. Desceu durante o último governo PSD, CDS, PP e cresceu a partir daí, até aos dias de hoje, um aumento na casa dos 180%. Vou terminar, Sr. Presidente. Sr. Deputado de Estado, entroncando com esta matéria e a propósito do crescimento preocupante das dívidas fiscais, recordo que o PSD também apresentou um projeto aí para a criação de um regime extraordinário de regularização. Quer dizer, foi chumbado pelo Partido Socialista. Uma coisa certa, Sr. Sra. 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 A dívida encobrável é já tão elevada e está acrescentando que constituí para o Tribunal de Contas um fator de risco para a sustentabilidade das finanças públicas. E a pergunta que fica, e com este determinado intervenção, Sr. Sra. 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 Deputado Jorge Paulo Oliveira. A palavra ao Sr. Secretário de Estados Assuntos Ficais. Sr. Sra. 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 Muito obrigado, Sr. Sra. Presidente. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Antes de mais, é bom vermos o PSD a juntar-se a nós naquela que é a preocupação por aquilo que deve ser a contínua redução da tributação sobre as famílias em sede de IRS e o aumento do rendimento das famílias portuguesas. Esta tem sido uma preocupação que este Governo e que o Governo que lhe antecedeu seguiu desde o final de 2015, nem sempre acompanhada pelo PSD. Aliás, se formos ver, desde 2016 foram tomadas um conjunto de medidas de alívio fiscal da tributação sobre as famílias, como a extinção da sobretaxa de IRS, que era paga por quase 2 milhões de famílias, desde logo no Orçamento de Estado de 2018 o desdobramento de 5 para 7 escalões, que reduziu o IRS para salários mensais até 3.200 euros e que abrangeu 1,5 milhão de famílias. No Orçamento de Estado de 2020 foi aumentada a dedução para o segundo filho, foi criado o IRS jovem. No Orçamento de Estado para 2022 houve um novo desdobramento de escalões de 7 para 9 escalões e a reformulação do mínimo de existência. No Orçamento de Estado para 2023 houve um reforço do IRS jovem, houve um aumento do mínimo de existência, houve um aumento da dedução à coleta a partir do segundo filho. E, Sr. Deputado, onde é que estava o PSD, enquanto nesta Casa o Governo propunha estas medidas e elas eram aprovadas por diversos partidos. Por diversas vezes o PSD votou contra ou absteve-se nestas descidas de IRS e fê-lo, lembremos, com o argumento de que, no início, o diabo estava ao virar da esquina e que a gestão deste Governo não era responsável. Não só essa gestão tem sido responsável, como essa gestão tem permitido, de certa forma, aquilo que é um ciclo virtuoso. Um ciclo virtuoso no sentido em que a economia tem gerado mais emprego, ao gerar mais emprego gera maior receita fiscal, ao gerar maior receita fiscal melhora-se a saúde das nossas contas públicas, tem também um efeito muito positivo ao nível daquilo que é o nosso serviço da dívida, porque, naturalmente, a percepção externa de robustez das nossas contas públicas é fortalecida. E isso depois traduz-se em quê? Isso depois traduz-se em melhores resultados orçamentais, que podem depois criar condições para poder prosseguir este caminho. Sr. Deputado, isto é um ciclo virtuoso, isto é um trabalho que se vai fazendo e ainda há pouco mais de um ano, no seu programa eleitoral, o PSD, se não me falha a memória, indicava que o IRS não deveria ser uma prioridade e que só deveria ser reduzido a partir de 2025. Pois bem, nós estamos neste caminho há muitos anos e pretendemos continuar nele. Ainda assim, permita-me uma precisão quanto àquilo que se citou relativamente à carga fiscal. A carga fiscal em Portugal está abaixo da média da União Europeia. E eu acho que este é um dado que é importante frisar, porque quando olhamos para a carga fiscal e quando ela traduz aquilo que é o peso dos impostos na economia no PIB, temos também que colocar em perspectiva naquilo que é o quadro europeu. E depois temos de compreender o que é que a carga fiscal mede, na medida em que, por um lado, a carga fiscal inclui impostos e contribuições para a segurança social, o que quer dizer que, desde logo, isto nos penaliza, de certa forma, na comparabilidade, porque nós temos uma segurança social essencialmente pública e, portanto, as contribuições dos trabalhadores entram, todas elas, para aquilo que é a carga fiscal. E depois isto significa que, quando temos mais emprego, quando temos melhores remunerações e até, sim, quando as empresas têm lucros, isto significa que temos uma maior receita fiscal. E se formos ver o crescimento da receita fiscal, vemos um crescimento da receita fiscal do IRC. Houve algum aumento de impostos sobre as empresas nos últimos anos? Não, Sr. Deputado. Pelo contrário, foram reforçados uma série de incentivos fiscais. Houve algum aumento de IVA nos últimos anos? Não, Sr. Deputado. E este é também o segundo imposto que mais tem crescido. Pelo contrário, houve, até mais recentemente, a medida do IVA0, que os Srs. Deputados do PSD não apoiaram, não votaram favoravelmente. E depois, por fim, há o nível do IRS, em que todas estas medidas têm vindo a ser tomadas. Por fim, pedindo tolerância face ao vasto leque de questões que foram colocadas, sobre a carteira da dívida. A carteira da dívida da AT cresce, nos últimos anos, por um conjunto de fenómenos. Desde logo, houve uma alteração de entendimento dos tribunais, do Supremo Tribunal Administrativo, sobre em que momento é que deveria ocorrer a prescrição. E isso faz com que as dívidas estejam mais tempo em cobrabilidade na carteira, por um lado. Por outro lado, se queremos comparar este ano com os anos anteriores, temos de ter consciência de que vigoraram uma série de mecanismos de suspensão dos processos de execução fiscal no período da Covid, e portanto isso afeta naturalmente esta comparabilidade. Depois, temos desde 2021 um novo regime de pagamento a prestações, em que quando os cidadãos incumprem, em vez de receberem a citação e de receberem logo as penhoras, recebem primeiro uma carta a propor-lhes um plano prestacional, isto é a dívida que fica na carteira de dívida, e por fim, e se calhar não menos importante, foram introduzidas medidas importantes de proteção, designadamente de proteção da casa de morada de família, que naturalmente têm um impacto naquilo que é a marcha do processo executivo, mas que são medidas muito importantes do ponto de vista social. Por fim, quanto ao tema das barragens, a autoridade tributária desencadeou já as notificações para os feitos passivos, para que eles procedam à inscrição das mesmas em sede de modelo 1, e portanto está neste momento a ser dado cumprimento ao despacho que existiu nesta matéria, e naturalmente devemos é ter consciência de que, por um lado, é um processo complexo, por outro lado, há várias décadas que não se avaliavam barragens desta dimensão, e depois, por fim, não estão apenas em causa o conjunto de barragens que os senhores deputados do PSD aludiram na sua intervenção, mas a todo o universo das barragens pelo país, e portanto estamos a falar de um trabalho de grande envergadura que até está a desempenhar com o seu profissionalismo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, por ser esta ronda dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, que cumprimento e a quem diminui a tua palavra também por cinco minutos. Sr. Presidente, cumprimentando também todos os senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, o combate à fraude e à evasão é uma dimensão da maior relevância e centralidade nas políticas públicas. Aliás, é não apenas na área fiscal e tributária, mas diria que nesta área muito em particular, por ser um campo muito delicado da relação entre o Estado e os contribuintes. É uma área central numa perspectiva cívica, da ética, da transparência e de uma cultura de cumprimento por todos das nossas obrigações, é numa ótica legal do Estado de Direito, da igualdade perante a lei, e é por estas duas vias um aspecto central para a boa regulação, para o bom funcionamento dos mercados e também para a coesão social, sem desvalorizar naturalmente os ganhos que representam, como foi aqui referido, também para as finanças públicas, sendo por estas razões um tema que deve unir e mobilizar todos, como aliás sublinhou o Sr. Secretário de Estado na intervenção inicial, que aliás agradeço. Nós, neste sentido, gostaríamos de começar por saudar o presente relatório, também as ideias que aqui nos trouxe na sua intervenção inicial, mas, acima de tudo, saudar a prioridade que tem vindo a ser atribuída a estas matérias ao longo dos anos e as iniciativas que têm sido tomadas. E gostaria de sublinhar que, sendo o combate à fraude e à evasão sempre neurálgico, ele é particularmente relevante em momentos de incerteza, de dificuldade, como é que vivemos, porque coloca o ênfase na justiça, na partilha de responsabilidades e de obrigações e, no fundo, na moralização desta relação entre cidadãos e contribuintes com a comunidade e com o Estado, através da garantia do cumprimento de obrigações. E gostaríamos, neste sentido, de colocar algumas questões muito breves que, a partir do relatório, merecem, do nosso ponto de vista, atenção. Em primeiro lugar, e um ponto para nós fundamental, a evolução, a que aliás aludiu, da relação entre a economia formal e informal, em que os dados e os ganhos são inequívocos e significativos. Porque, em 2022, verificou-se um crescimento de 14,6% no número de faturas com o número de contribuinte e um aumento superior a 15% no valor total anual de faturas com nível que são comunicadas à ATE. Ora, se o crescimento da economia portuguesa se situou um pouco abaixo dos 7%, isto significa que o crescimento da atividade económica faturada foi bastante superior àquele que foi o crescimento económico registrado no seu todo, o que significa também, do nosso ponto de vista, que as medidas que, ao longo dos anos, têm vindo a ser tomadas de combate à economia informal, em diferentes domínios, estarão a produzir resultados palpáveis, mesuráveis em números como estes, e que o espaço da economia não declarada vem diminuindo. Uma preocupação que é, aliás, uma preocupação não apenas nacional, mas internacional, e, portanto, gostaríamos de sublinar este dado. Mas sublinho que estes resultados resultam, têm que resultar, logicamente, do trabalho e de medidas ao longo de vários anos, porque o que aconteceu em 2022, certamente, não é apenas o produto de medidas tomadas ou que entraram em vigor neste intervalo temporário. E isto sublinha que esta tem sido uma prioridade e um combate de vários anos, e que, aliás, não apenas no âmbito fiscal, dou um exemplo recente, no âmbito da chamada Agenda do Trabalho Digno, em que a criminação do trabalho não declarado vem induzir claramente um reforço da declaração do trabalho no serviço doméstico, no setor agrícola e entre outros setores que eram tradicionalmente marcados por maior informalidade. A pergunta que gostaria de fazer a este respeito, Sr. Presidente do Estado, é que, do seu ponto de vista, quais as medidas, ao longo dos anos, que terão eventualmente contribuído mais para estes resultados, que em 2022 são claros, estão traduzidos em dados, como aqueles que referi. A este respeito ainda, e sem prejuízo da resposta que naturalmente ouviremos com todo o interesse, gostaria de sublinhar um aspecto em particular deste combate à informalidade e de uma dimensão em particular deste combate, porque sabemos que ela impacta nas margens de declaração ou não declaração da atividade económica e refiro-me às questões da simplificação administrativa, muitas vezes, mas não apenas, associadas à digitalização. E dou como exemplo, naturalmente, as melhorias sucessivas e consistentes que têm sido feitas no sistema do E-Fatura, que muito têm contribuído para a sua eficácia e para os seus avanços, mas destaco também uma medida em concreto, que é, aliás, referida no relatório que entrou em vigor em 2022, a obrigatoriedade do chamado Código de Barras Bidimensional, o QR Code, na linguagem mais corrente, em todas as faturas emitidas através de programa de faturação certificado, porque é, naturalmente, um avanço que tem uma ligação direta com o crescimento significativo da comunicação de faturas pelos adquirentes com recurso à leitura deste código através da app e fatura em detrimento da necessidade de ir depois registrar no portal das finanças. A pergunta que lhe faço a este respeito é se partir do entendimento que este é, de facto, um avanço importante e que dimensões e áreas de trabalho também de simplificação administrativa gostaria, eventualmente, de destacar, não apenas cometendo já resultados, mas, eventualmente, que estejam a ser trabalhadas e que possam ser aqui também comunicadas. Gostaríamos ainda de falar um pouco sobre a dimensão internacional destas matérias, quer em termos de comparação de Portugal com outros países, quer no plano europeu, mas reservaremos para outras rondas porque as teremos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. A palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Ficais para as Marcas. Sr. Secretário de Estado, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Miguel Cabrita. A economia paralela e o combate à economia paralela é, de facto, um dos vetores no sentido da indução do cumprimento em matéria tributária. Porque a economia não declarada é a economia não tributada. E aí, aquilo que nos dizem os estudos internacionais, e o Parlamento Europeu apresentou em 2022 um estudo muito interessante, comparativo dos vários Estados-membros da União Europeia, é que Portugal tem, ao longo das últimas décadas, tido uma evolução muito significativa no sentido da redução da sua economia paralela e, consequentemente, do seu, do incumprimento a nível tributário. Aliás, a Comissão Europeia estima que a redução do incumprimento em sede de IVA, que é designado como o VATGAP, seja de tal magnitude que só esta alteração nos últimos anos represente anualmente uma receita adicional de 700 milhões de euros, fruto da redução do incumprimento em sede de IVA. Estes são resultados que nos devem orgulhar a todos e são resultados que emergem com base num trabalho que vem sendo feito ao longo de muitos anos, de sucessivos governos e de sucessivas até direções da autoridade tributária e aduaneira. E, portanto, quando nós queremos salientar algumas medidas que tenham sido ao longo dos anos mais significativas, podemos naturalmente falar do EFATURA, que é uma medida que vem de trás, mas que tem vindo a ter uma utilização e um aproveitamento crescente. O EFATURA teve um efeito dissuasor, eu diria, imediato, a quando da sua criação, porque passou a existir a obrigação de reporte, mas depois foi sendo necessário por um lado efetivamente utilizar aquela informação quer para alertar aqueles contribuintes que pudessem não estar a cumprir devidamente, quer para reagir face àqueles que definitivamente incumprissem, mas também utilizando essa informação para devolver serviço aos contribuintes, para simplificar a vida dos contribuintes. E hoje, quando temos soluções como o IRS automático, elas existem pelo aproveitamento desta informação. O sistema efatura tinha, no entanto, uma limitação ao nível do seu impacto no combate à fraude e evasão fiscal. Na medida em que, através do sistema efatura, em que as empresas comunicavam as faturas que emitiam e os cidadãos podiam depois confirmar as faturas que lhes tinham sido emitidas e ter aí os consequentes benefícios em sede de IRS, tinha o seu campo de aplicação máxima nos casos em que o contribuinte pedisse NIF na fatura. No entanto, quando o contribuinte não pedisse NIF na fatura, existia aqui uma maior margem de risco do comerciante poder continuar sem declarar aquela fatura. E aí, aquilo que o código QR nos trouxe foi a possibilidade de os contribuintes também comunicarem, também lerem, também carregarem as faturas que não tivessem NIF. E desta forma, qualquer comerciante que imita uma fatura, a partir do momento em que a imite e em que a entrega ao contribuinte, deixa de saber se ela vai ou não ser comunicada à autoridade tributária e, portanto, tem mesmo de comunicar, liquidar e entregar o IVA relativamente a todas elas. Mas, se esta é uma medida que tem um impacto muito transversal no combate à economia paralela, eu acho que é também muito importante sublinhar o esforço que tem sido feito ao nível daquilo que é o controle das transferências para offshores, ao nível daquilo que é o controle dos preços de transferência, ao nível daquilo que é o controle das operações de elevada complexidade, na medida em que, e repito, a necessidade da ATE ser forte com os fortes, contribui de forma necessária para aquilo que é também o sentimento de justiça social dos cidadãos quanto à liquidação e cobrança dos seus impostos. Por fim, ao nível da simplificação, estamos neste momento a terminar um exercício no âmbito até de um programa de apoio às reformas estruturais da Comissão Europeia, de revisão daquela que tem sido a litigância nos tribunais nos últimos anos, analisando milhares de decisões para identificar tendências de litigância e quais é que são as áreas em que é necessário intervir, seja do ponto de vista legislativo, simplificando ou alterando regimes, seja do ponto de vista procedimental da própria administração, porque com um sistema fiscal mais simples e eficaz todos temos a ganhar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Rui Afonso, que igualmente cumprimento, dando a palavra por cinco minutos. Faço a ver, Sra. Secretária. Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento às Sras. e Srs. Deputados, cumprimento do Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, a minha primeira questão vai exatamente para a carga fiscal. O Sr. Secretário de Estado, quando da intervenção do Deputado José Paulo Oliveira referiu que achava, considerava que Portugal não tinha uma carga fiscal excessiva, mas posso lhe dizer que diversas instituições internacionais alertaram exatamente para a pesada carga fiscal sobre os rendimentos das famílias portuguesas. Aliás, da lista 38 países da OCDE, Portugal é o nono país com a carga fiscal mais elevada. Posso lhe dizer que em 2022 a carga fiscal subiu pelo quarto ano consecutivo e que este agravamento foi mais pesado para as famílias de menores rendimentos. Um casal de dois filhos e que oferiam um salário de 1.500 euros brutos entregou em 2022 cerca de 15% ao Estado daquilo que ganhou. Há 12 anos entregava, digamos, 8,8%. E, portanto, o relatório refere claramente que Portugal aplica impostos de forma arbitrária e sublinha que seria importante adotar políticas que suavizem os efeitos do agravamento fiscal. eu queria realmente que o senhor secretário de Estado voltasse a sistema retomasse a sistema e, no fundo, nos dissesse se realmente estão ou não a serem citadas medidas estruturais para resolver esta questão da carga fiscal que penso que é preocupante e que está efetivamente a empobrecer os portugueses. Depois, queria falar sobre os objetivos estratégicos da autoridade tributária. Existem três grandes objetivos. O primeiro que é fomentar o cumprimento voluntário através do apoio aos contribuintes da gestão de risco e do reforço ao combate à fraude e evasão fiscal e aqui, mais uma vez, retomo o tema dos 24 mil milhões de euros que estão, neste momento, por cobrar. O senhor secretário de Estado justificou com o facto de haver os planos prestacionais e da questão da suspensão dos processos, mas a verdade é que a dívida incobrável também tem crescido de uma forma bastante bruta. Aliás, em 2022, portanto, subiu para quase mil milhões de euros, ultrapassando os 8,68 mil milhões de euros. Portanto, é um valor recorde desde 2012. E eu gostaria de perceber exatamente o que é que tem sido feito e quais são os procedimentos que a autoridade tributária irá incitar para resolver este problema que, conforme também já foi dito e foi alertado pelo próprio Tribunal de Contas, põe em causa a sustentabilidade das próprias contas públicas. Depois, falando do segundo grande objetivo estratégico que é reforçar a confiança dos portugueses e a transparência no relacionamento, eu pergunto aqui, e aqui vamos falar de uma situação muito, muito específica e tem a ver com os atestados de incapacidade multiuso, porque quando nós aprovamos no Parlamento medidas antiabuso e que depois a autoridade tributária vem opinar outras matérias e de outra forma, é realmente de questionar se a autoridade tributária pode sobrepor realmente ao que está aprovado na Assembleia da República. Portanto, o Decreto-Lei 291 barra 2009 de 12 de Outubro vem no ponto 7 do artigo 4 evidenciado de forma bem taxativa que sempre que do processo de revisão ou reavaliação de incapacidade resulte a atribuição portanto, de grau de incapacidade inferior ao anteriormente atribuído e consequentemente a perda de direitos ou de benefícios já reconhecidos mantém-se em vigor o resultado de avaliação anterior mais favorável ao avaliado. Só que, e de acordo com o número 2 do artigo 4a da Lei 80 de 2021 de 29 de novembro sempre que do processo de revisão ou reavaliação da incapacidade resulte a atribuição de grau de incapacidade inferior ou anteriormente atribuído e consequente a perda de direitos ou de benefícios já reconhecidos. Contudo, através de um ofício circulado que é o ofício 20.215 de 2019 em Maná Plátea vem falar em diferentes critérios técnicos ou seja, não consideram o grau mais favorável mas um conjunto de critérios que depois serão definidos. Eu gostaria de falar sobre esta questão dos atestados multídos para perceber exatamente qual é a opinião do Sr. Secretário de Estado sobre esta matéria e eu acho que é importantíssima. E depois, relativamente ao número 3 que é promover a inovação na organização e nos serviços públicos quando, por exemplo, demoram tanto tempo a transpor as diretivas da União Europeia. Vou-lhe dar um exemplo da diretiva 2021-514 em que relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade que realmente ainda não se encontra concluída. E eu acho que é importante isso nós percebamos o porquê destes atrasos consecutivos nas implementações e nas transposições destas diretivas. Depois eu queria falar sobre a redução de pessoal na autoridade tributária. É bem evidente e explícito que desde 2015 até 2022 saíram 634 trabalhadores da autoridade tributária. E, portanto, tem havido consequentemente também uma redução do número de inspeções são cerca de 20%. Nós sabemos que o aumento da receita fiscal se deveu essencialmente à subida da inflação. Agora, aquilo que eu pergunto ao Sr. Secretário de Estado é se efetivamente não está na altura e face digamos aos números que existem que temos em cima da mesa quando é que a autoridade tributária vai retomar no fundo a atividade que tinha anteriormente. Quer dizer, uma redução de 20% no número de inspeções tributórias significa que poderá haver muito mais matéria muito mais capital poderá estar fora do âmbito da inspeção. E eu acho que isso era importante também esclarecer e por já era tudo. Muito obrigado. Muito obrigado Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra ao Sr. Secretário dos Assuntos Fiscais para responder o Sr. Deputado de Estado. Faço forma. Muito obrigado Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Afonso. Em matéria de impostos sejamos claros. O Governo tem sublinhado repetidas vezes a importância de continuar esta trajetória de redução do IRS e por isso desde logo no programa de estabilidade está previsto um desagravamento fiscal em IRS superior a 2 mil milhões de euros entre 2023 e 2027. Aliás nesse mesmo sentido aqui não sei se nesta sala se na sala se na sala ao lado o Sr. Ministro das Finanças sublinhou na audição regimental em julho que era intenção de continuar e reforçar essa mesma aposta em especial no IRS jovem e portanto a clareza do Governo nesta matéria tem sido abundante. Depois quanto à dívida incobrável da AT à carteira de dívida da AT se algo que as pessoas apontam à AT é o facto de ser uma máquina de cobrança eficaz mas essa eficácia não quer naturalmente dizer que se deva cobrar quando esteja em causa a venda da casa de morada de família porque este Parlamento e bem criou restrições nesse sentido não quer também dizer que a AT antes de avançar com diligências coercivas não deva de oferecer aos contribuintes a possibilidade de pagamento em prestações e incentivá-la sim deve porque o que nós queremos é incentivar o cumprimento voluntário e reservar a utilização dos meios coercivos para as situações que necessariamente o exijam e depois como explicava há pouco houve uma alteração de paradigma muito grande ao nível daquilo que é o reconhecimento da prescrição e portanto se antigamente uma dívida incobrável só permanecia na carteira durante 6 anos neste momento ela tende a permanecer durante mais tempo quanto aos atestados de incapacidade médica multiusos estive neste Parlamento se não me falha a memória há 2 3 meses numa audição só sobre esse tema quer aqui com a Comissão de Orçamento e Finanças quer depois também com a Comissão de Saúde esta é uma matéria que é muito sensível e na qual eu creio que devemos continuar a trabalhar e a aprofundar nós temos essencialmente duas questões aqui a esse nível uma é desde logo de simplificação dos procedimentos na medida em que alguém que tem um atestado de incapacidade médica multiusos que hoje em dia já é emitido de forma eletrónica deve poder aceder aos benefícios de forma o mais automatizada possível sem ter necessidade de percorrer as várias capelinhas da administração pública apresentando esse seu atestado de incapacidade médica multiusos e depois a outra questão que se coloca é se nas situações em que há uma melhoria da situação clínica em que a pessoa deixa de ter o grau de incapacidade que está previsto para aceder aos benefícios fiscais se deve ter esses benefícios fiscais à de eterno no limite o que estamos aqui a dizer é se alguém que tinha uma incapacidade de 60% e depois passou a ter uma incapacidade de 20% deve ter benefícios fiscais enquanto alguém que sempre teve uma incapacidade de 40% não os tem e portanto foi um tema que já debatemos aqui à saciedade quer nesta comissão quer na comissão de saúde por fim quanto ao pessoal da da AT senhor deputado eu na minha intervenção inicial salientei o facto de nesta semana terem iniciado funções novos inspectores da autoridade tributária doaneira não compensam a saída mas também frisei algo que eu acho que é muito importante que é o facto de termos ou devermos ter um recrutamento plurianual constante que permita criar previsibilidade previsibilidade na entrada de recursos humanos na AT previsibilidade para os próprios candidatos que queiram que queiram trabalhar na AT mas também o papel da inspeção tributária hoje não é o mesmo que era há 20 ou há 30 anos atrás na medida em que nós temos uma inspeção que hoje em dia tem uma abordagem não só puramente inspectiva mas que por um lado também participa ativamente naquilo que é o compliance na indução ao cumprimento e por outro lado também desempenha um papel essencial naquilo que é a investigação criminal e depois não menos importante a necessidade de recursos humanos da AT não é apenas ao nível da inspeção tributária é também ao nível dos restantes quadros de pessoal para haver um necessário equilíbrio porque se o inspetor faz a liquidação em sede inspectiva há quem tenha de fazer o acompanhamento do contribuinte o apoio há quem tenha de assegurar depois a litigância em tribunal etc e portanto tem de existir um quadro que dê previsibilidade e que possa permitir a AT não só continuar com elevado sucesso a assegurar a sua missão mas também fazer aqui uma transição geracional tendo novos quadros que possam receber conhecimento daqueles que agora se aproximam da idade da reforma Obrigado Muito obrigado Sr. Secretário de Estado prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português ao Sr. Deputado Duarte Alves cumprimento e a quem diminui a tua palavra também 5 minutos faça a hora Muito obrigado Sr. Presidente cumprimento também o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e queria regressar aqui ao tema do IMI das barragens de Miranda tendo em conta que o Fisco continua a não ter a avaliação desses imóveis depois de ter sido decidido que essas barragens têm que pagar IMI continua a não haver essa informação de qual é o valor patrimonial desses imóveis para que possa ser cobrado o IMI O Sr. Secretário de Estado já aqui disse que estes são procedimentos que estão em marcha e portanto que isso está a ser feito aquilo que nós queremos perguntar é se o Sr. Secretário de Estado está em condições de garantir que o IMI de 2019 não fica posto em causa e que será cobrado 2019 e dos anos seguintes mas isso é importante nós percebermos se vai haver a avaliação de forma atempada para que o IMI de 2019 seja cobrado gostaríamos de obter de forma muito simples essa resposta relativamente às matérias do relatório de combate à fraude e evasão fiscal e a doaneira há aqui várias matérias que gostaríamos de abordar em primeiro lugar esta questão dos meios da AT dos meios para conseguir cumprir com as suas funções porque de facto uma redução de cerca de mil trabalhadores em quatro anos ou 900 trabalhadores em quatro anos não deixa de nos preocupar até face à situação cada vez mais complexa do combate à fraude e evasão fiscal se juntarmos os últimos relatórios é este o número a que chegamos mais de 900 trabalhadores que deixaram de estar na autoridade tributária e perguntamos até que ponto é que isto não põe em causa a capacidade da AT para cumprir o seu papel e nomeadamente relativamente a certas especificidades a certas carreiras com maior caráter técnico com necessidade de maior conhecimento até de formas mais complexas de fraude fiscal e que necessitam naturalmente de que haja trabalhadores com essas capacidades e gostaríamos de saber até que ponto é que não está posta em causa essa capacidade da própria autoridade tributária depois relativamente às prioridades da atuação da autoridade tributária naquilo que é o combate à fraude e evasão fiscal porque se é verdade que é necessário combater toda a fraude seja a pequena seja a grande a verdade é que também é necessário priorizar e ter um grau de proporcionalidade face ao nível de fuga que estamos a falar e muitas vezes nós vemos uma autoridade tributária que faz que tem uma atuação muito musculada muito presente do terreno relativamente à pequena fraude mas que depois não vemos esse tipo de atuação no combate à grande fraude e evasão fiscal por exemplo temos aqui a inspeção a 6.750 estabelecimentos sobre a questão do código QR temos também a inspeção a 9.500 veículos para verificar se tinham gasolina em Jerricãs está tudo muito bem esse tipo de atuações musculadas no terreno até com o envolvimento de outras forças de segurança mas quantas operações no terreno foram realizadas para ir atrás de fugas aos impostos no setor financeiro por exemplo quantas dessas inspeções foram feitas e não estou a falar de telefonemas de consultas mas sim de ir a essas empresas de ir a essas empresas financeiras e procurar perceber se existe ou não fuga de capitais para offshores é que muitas vezes vemos aqui de facto uma inversão das prioridades e da proporcionalidade que se deve colocar no combate à fraude e a prioridade que se deveria dar à grande fraude que é essa que maiores prejuízos traz ao país e pegando neste aspecto gostaria de ir à unidade dos grandes contribuídos esta unidade em 2015 acompanhava mil contribuídos hoje são 3.200 isto coletivos singulares eram 750 e hoje são 1.600 portanto há um alargamento muito grande do número de contribuídos que são acompanhados por esta unidade gostaríamos de saber se existe um igual ou uma proporcional reforço dos meios desta unidade até porque estes 253 procedimentos de inspeção é muito pouco face por exemplo a 2021 onde foram 345 portanto houve uma redução do número de procedimentos inspectivos por parte da unidade dos grandes contribuídos mesmo assim só nestes contribuídos apanham 700 milhões de euros de perda potencial de imposto quase tudo em IVA e IRC gostaríamos ainda de questionar relativamente a uma informação que estava em todos os outros relatórios que estava na página 127 do anterior relatório tinha a informação dos processos de execução fiscal dos grandes contribuídos e este relatório deixou de ter essa informação e portanto gostaríamos de saber qual a razão para que os procedimentos de execução fiscal dos grandes contribuídos tenham deixado de estar no relatório do combate à fraude e evasão fiscal e queremos saber em concreto como é que está esta situação porque em 2021 estes grandes contribuídos deviam 4.712 milhões de euros ao Estado e gostaríamos de saber como é que está neste ano porque essa informação desapareceu do relatório de combate à fraude e evasão fiscal por fim gostaria de referir ainda nos grandes contribuídos há dois casos que aqui são referidos os residentes não habituais e o regime de isenção fiscal em Malta estes dois casos já eram referenciados noutros relatórios anteriores gostaríamos de saber que seguimento é que se dá a isto ou seja identifica-se o problema há abuso do regime de residentes não habituais há abuso do regime relativo a Malta que permite algumas empresas não pagarem impostos nem cá nem lá então o que é que a autoridade tributária faz para perseguir estas situações e para garantir o pagamento dos impostos que são devidos para estes fluxos que são realizados em Portugal muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado Duarte Alves a palavra ao Sr. Secretário de Estados Assuntos Ficais Sr. Secretário de Estado faça a favor muito obrigado Sr. Presidente Sr. Deputado relativamente ao tema das barragens foi dada uma orientação muito clara à AT no sentido de desenvolver os esforços no sentido de acautelar a avaliação e a liquidação do IMI das barragens desde logo relativamente ao ano de 2019 como tive a oportunidade de dizer há pouco este é um processo que tem alguma complexidade desde logo porque há várias décadas que não se realizavam avaliações de imóveis desta natureza e portanto foi necessário à autoridade tributária e à doaneira desde logo recolher informação junto das autoridades sobre todos os imóveis dessa natureza que pudessem estar abrangidos por este entendimento e não apenas aqueles que são citados nas notícias de forma mais mediática e depois desenhar os métodos avaliativos a aplicar este é um procedimento que tem nos termos legais várias fases neste momento estamos na fase em que os contribuintes são chamados a voluntariamente virem eles próprios declarar os seus imóveis neste caso virem declarar as suas barragens se não o fizerem o passo seguinte é a administração fiscal fazê-lo oficiosamente e em qualquer dos casos depois seguir para avaliação dos mesmos e aí ficará apurado o seu valor patrimonial tributário com base no qual depois incide a tributação sobre a grande a grande fraude e evasão fiscal há uma palavra que se calhar possa não dizer muito ao senhor deputado mas que para nós no ministério das finanças e para a autoridade tributária quer dizer muito que é a palavra admiral que é o nome pelo qual ficou conhecida a maior operação a nível europeu de combate à fraude e evasão fiscal de 2,2 mil milhões de euros e que começou em Portugal precisamente neste período 2021-2022 e que testemunha não só o empenho que é colocado neste domínio mas também a qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido pelos nossos profissionais porque a partir da investigação aqui inicial descobriu-se que havia uma rede com esta dimensão que chegava a pelo menos 14 Estados-membros permitam-me abrir aqui um parênteses esta informação que estou a transmitir é que consta do comunicado feito na altura pela Procuradoria Europeia porque em matéria criminal nunca me ouvirão a ir além daquilo que sejam os comunicados ou desta autoridade europeia ou do Ministério Público porque aí e bem a ATE atua sobre a direção do Ministério Público e a nossa função é precisamente assegurar que tem os meios necessários para o para o para o para o e quando falamos da da unidade de grandes contribuintes e do controle que existe sobre sobre o setor financeiro a lógica de atuação da unidade de grandes contribuintes é precisamente sobre e mesmo dentro daqueles que estão na UGC os maiores de interesses é uma lógica de acompanhamento permanente e portanto estas entidades do setor financeiro que o senhor deputado mencionou são entidades que pela sua dimensão pela sua natureza são acompanhadas de forma muito regular pela autoridade tributária e pela unidade de grandes contribuintes em especial quanto à informação sobre os processos de execução fiscal especificamente relativos aos grandes contribuintes enviarei depois essa informação aqui à comissão com o detalhe habitual e penitencio-me por essa informação não ter constado deste relatório por fim em matéria daquilo que são os esquemas de planeamento fiscal identificados pela própria autoridade tributária e aduaneira quando a AT não só identifica esses esquemas mas depois publicita os mesmos o objetivo dessa publicidade é dizer aos contribuintes atenção nós sabemos deste esquema e se tentarem seguir por aí nós vamos reagir e temos mecanismos designadamente se não existir nenhum outro mecanismo específico aquilo que é a cláusula geral anti-abuso que permite desconsiderar aquilo que sejam esquemas fiscais apenas para obter uma redução da tributação por fim especificamente quanto aos offshores nós somos o ou um dos Estados membros da União Europeia que tem mecanismos mais robustos nesse domínio temos uma lista que é a lista mais vasta de jurisdições a esse nível temos nos nossos vários códigos tributários normas anti-abuso e normas de proteção relativamente à utilização de offshores e temos aquilo que é a modelo 38 o reporte das transferências transfronteiriças que depois leva até a fazer um cruzamento dos montantes que são transferidos com os rendimentos e patrimónios dos ordenantes dessas transferências pelo que temos mecanismos que são mais profundos do que aqueles que têm a generalidade dos Estados membros e ainda bem que assim é porque esse é um vetor muito importante do combate à fraude e invasão fiscal Muito obrigado Sr. Secretário de Estado creio que concluímos a primeira ronda o que significa sem surpresa para nenhum dos presentes que vamos iniciar a segunda como há pouco referi o Sr. Secretário de Estado nesta ronda teria então a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que voltarei a dar a palavra depois concluída a ronda em que consta de atribuição a cada grupo parlamentar por até 3 minutos darei a palavra à semelhança da primeira ronda ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata para iniciar desta feita ao Sr. Deputado Arturo Sobral Landrado que cumprimento e aqui ainda imediato a palavra recordando até 3 minutos Sr. Presidente Sr. Secretário de Estado caras e caros colegas e demais presentes desejo a todos um bom regresso aos trabalhos e que as férias tenham sido compensadores estamos aqui a discutir a fraude e a evasão fiscais e eu vou colocar dois tipos de questões um primeiro grupo que tem a ver com os suportos ilícitos e um segundo grupo que tem a ver com quem combate esses ilícitos relativamente ao primeiro ponto e começo por perguntar qual é o ponto da situação relativamente à liquidação e cobrança dos importos decorrentes da venda pela EDP em 2020 das seis barragens no Douro Internacional relativamente ao IMI de 2019 Vossa Excelência não leva mal o que eu vou dizer mas é o estilo próprio que eu cultivo e portanto é com todo o respeito e até simpatia quanto ao IMI de 2019 das barragens faltou aqui dizer o mais importante é que vai caducar o exercício ao direito de liquidação ou seja ou a AT faz uma avaliação em modo instantâneo tipo moeda ao lado e não vai aos túneis não vai ver as centrais ou então dadas as várias fases que estão por cumprir é impossível em tempo útil liquidar o imposto de 2019 e falta dizer o mais grave é que a culpa não é de Vossa Excelência é porque Vossa Excelência em Fevereiro no seguimento da Procuradoria-Geral da República mandou a AT trabalhar e em Agosto teve que ver com o despacho para fazer cumprir o despacho de Fevereiro como é que fica a relação entre a cúpula da AT e Vossa Excelência uma vez que não ligou absolutamente a nada durante meses àquilo que foi despachado para terminar queria só colocar uma questão muito rápida que tem a ver com o Decreto-Lei 132 de Agosto de 2019 que colocou 2.700 trabalhadores da AT em carreiras subsistentes privando-os de progressões e promoções e em Março de 2020 foi determinada a abertura de um concurso que apenas abriu em Setembro de 2022 e entretanto não foram contemplados com a valorização salarial aplicada à administração pública decorre destas circunstâncias duas questões para quando o final do concurso e de que forma serão compensados estes guerreiros que foram elogiados por Vossa Excelência na arrecadação do imposto mas que depois vai-se haver e é uma espécie de como é que diz o Ricardo Nunes Pereira não sei mas quer dizer no discurso mas depois eles estão aqui a ser prejudicados e eu pergunto como é que vão ser compensados quando é que é o final do concurso e o tempo esgotou-se são 3 minutos muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista desta feita ao Sr. Deputado Diogo Cunha cumprimento e a quem me dou a palavra 3 minutos Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Secretário de Estado senhoras e senhores deputados bom dia a todos em tempos a quando da discussão de uma transposição de uma diretiva europeia a DAC7 alertei para os valores que a Comissão Europeia estimava relativos à evasão fiscal este relatório de 2022 continua a ser o mais recente e também o mais pertinente e relevante neste relatório estima-se que a evasão fiscal tenha prejudicado a nossa economia no montante que ronda os 1.5 mil milhões de euros e quando extrapolamos estes valores para a União percebemos que a evasão fiscal penaliza a economia europeia em preocupantes 93 mil milhões de euros e estes são valores que certamente não orgulham nenhum de nós aqui presentes com várias iniciativas e também com o desenvolvimento de um sistema inspirado no E-Fatura pretende reduzir-se os valores astronómicos da evasão fiscal que no conjunto dos 27 Estados-membros entre 2019 e 2020 reduziu em cerca de 30 mil milhões de euros mas não basta é preciso mais com várias nas últimas semanas conhecemos a falsa preocupação do PSD em reduzir impostos que ao fim de oito anos na oposição começou a falar de temas que realmente interessam aos portugueses mas sabemos também não nos esquecemos como é que o PSD governa e governa com brutais aumentos de impostos como o vaticinou o próprio Vítor Gaspar pois bem nós governamos desde 2015 e desde então procuramos reduzir impostos e tornar efetivamente que os impostos sejam justos e que a receita seja bem aplicada agora a Comissão Europeia como referia antes lança um programa que se inspira no E-Fatura e que procura uniformizar a cobrança do IVA onde torna os processos de cobrança mais adequados aos tempos aproveitando os recursos da transição digital que ganha cada vez mais espaço na governação europeia como nesta medida espera-se também uma redução dos gastos das empresas em 4.1 bilhões de euros e que os Estados Membros recuperem nos próximos 10 anos 11 bilhões de euros que são potencialmente perdidos para a evasão fiscal que é uma luta em Portugal e nomeadamente do governo do Partido Socialista que abraça desde o início para conseguir fazer o caminho que tem sido feito até agora da valorização do trabalho e do apoio social com estas iniciativas ganham as empresas ganham os Estados mas fundamentalmente ganham as famílias como uma melhor distribuição da riqueza assim Sr. Secretário de Estado gostaria que nos apontasse nesta Câmara uma vez que há quem diga há quem goste de dizer que o PS não faz nada nesta matéria aquelas que são as medidas que têm sido postas em práticas pelo governo no combate à evasão fiscal muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Diogo Cunha palavra agora ao grupo parlamentar do Partido Chega ao Sr. Deputado Rui Afonso face ao Sr. Deputado 3 minutos Muito obrigado Sr. Presidente mais um momento cumprimento o Sr. Secretário de Estado e os Srs. Deputados Sr. Secretário de Estado na parte relativa à inspeção geral de finanças e na auditoria que foi feita ao CIFID as principais conclusões que foram no fundo assumidas foi que havia uma falta uma clara falta de controle por parte da Agência Nacional de Inovação que só se validavam as despesas enquanto a Autoridade Tributária achava que se deveria validar o respectivo valor controlando os valores deduzidos face aos aprovados para a ANI e os valores a reportar para exercícios seguintes havia uma ausência clara de estratégia de análise de risco a inexistência de procedimentos de controle de execução dos projetos de investigação e desenvolvimento não realização de auditorias tecnológicas desde 2015 desatualização do manual de aprovação de candidaturas a ausência de manual sobre reconhecimento da idoneidade para as práticas de atividade de investigação e desenvolvimento fundamentação insuficiente da elegibilidade das despesas e incorreto apuramento das despesas de funcionamento e aqui eu questiono se a Secretaria de Estado como é que pode um organismo que tutela este tipo de municípios fiscais não cumprir com regras básicas de controle interno e planeamento mas a mesma situação aconteceu na auditoria de desempenho ao regime de autoliquidação de IVA devido na importação em que as principais conclusões foram que não há controle de regularidade dos valores entre os valores liquidados pelas alfândicas e os declarados nas declarações periódicas de IVA a autoridade tributária não controla a obrigatoriedade de entrega da declaração de substituição por alterações ao valor tributável do IVA na declaração aduaneira de importação o sistema informático ainda não permitia a resolução de divergências identificadas e estava em curso a adaptação do sistema de divergências para acesso às alfândicas e aquilo que eu pergunto é realmente como é que pode haver este tipo de lacunas que efetivamente segundo ainda o próprio relatório lesaram o Estado em cerca de 69.500 milhões de euros eu acho que isto é importante ficar devidamente esclarecido depois queria falar sobre as medidas a implementar no plano estratégico a fraude e invasão fiscal a verdade é que das medidas que foram apresentadas apenas 21 medidas é que foram implementadas cerca de 35% cerca de 3% ou seja estas duas medidas estão parcialmente implementadas e a grande fatia estamos a falar 37 medidas não foram implementadas são 62% e portanto gostaria também que fizesse uma pequena resenha sobre esta matéria muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado Rui Afonso e para concluirmos esta ronda a palavra com o parlamentar do Partido Comunista Português Sr. Deputado Bartal por favor muito obrigado Sr. Presidente Sr. Secretário de Estado voltando à questão do IMI das barragens o Sr. Secretário de Estado respondeu que iriam empreender esforços todos os esforços possíveis para que haja cobrança do IMI de 2019 faltou responder à pergunta se nos consegue garantir que o IMI de 2019 não ficará por cobrar porque essa é a garantia que nós gostaríamos aqui de ouvir e já agora gostaríamos de perceber porque é que o Sr. Secretário de Estado teve a necessidade ou sentiu a necessidade de depois de um despacho em Fevereiro a dar determinadas instruções à AT para acelerar esse processo teve que fazer um novo despacho em Agosto e já agora gostaríamos de saber qual é o teor desse despacho emitido em Agosto e aquilo que fez no fundo para garantir que a AT fazia alguma coisa para cumprir com esse objetivo da avaliação do valor patrimonial daquelas barragens será que existe aqui por parte da AT uma retaliação face às autarquias que colocaram em tribunal a AT por não fazer esta avaliação porque é que existe este tempo todo este período entre Fevereiro e Agosto sem nada a fazer relativamente à avaliação destas barragens e portanto gostaríamos de dizer ao Sr. Secretário de Estado que como já percebeu nesta audição nós vamos estar atentos a este assunto toda a gente aqui na Assembleia da República está atenta a este assunto e portanto vamos garantir e vamos pressionar para que de facto não fique este processo a borregar mais algum tempo para que no fundo a Engie continue a não pagar o IMI sobre estas barragens gostaria ainda de colocar outras questões prescrições de dívidas fiscais passa de 8,4 milhões em 2021 para 53 milhões em 2022 cinco vezes mais o que é que explica este aumento tão significativo das prescrições de dívidas fiscais é só a pandemia ou é mais alguma explicação que podemos aqui encontrar das recomendações não implementadas destaca-se do âmbito penal uma medida que me parece absolutamente fundamental ajustar o quadro sancionatório à dimensão das entidades encobridoras porque é que esta matéria ainda não avançou por fim gostaria ainda de fazer aqui uma questão relativamente ao CIFID o CIFID custa cerca de 400 milhões de euros por ano ao Estado português em despesa fiscal portanto é um dos benefícios fiscais mais significativos que nós temos no nosso país e este relatório aquilo que nos diz é que ainda não existiam dados consolidados dos projetos nesse período e revela como insuficiências a ausência de estratégia de análise de risco a inexistência de procedimentos de controle da execução dos projetos de investigação e desenvolvimento e a não realização de auditorias tecnológicas desde 2015 é referido que houve alterações à lei mas há aqui aspectos relativamente ao CIFID não dependem da lei que é haver a investigação sobre se os projetos de investigação e desenvolvimento são efetivamente realizados ou não isto não depende de nenhuma lei e portanto aquilo que nós gostaríamos de saber é se alguma coisa mudou ou se continuamos a ter este benefício fiscal muito significativo sem controlo e sem qualquer garantia de que em termos de investigação e desenvolvimento ele é proveitoso para o país muito obrigado Muito obrigado ao Sr. Deputado Duarte Alves darei a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder às diversas questões desporá sensivelmente 12 minutos agradecia entretanto que quem se quisesse inscrever para a terceira ronda já tem inscrições do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático e do Grupo Parlamentar do PS mas se sinalizasse entretanto à mesa Sr. Secretário de Estado faz-se ver para responder Muito obrigado Sr. Presidente Srs. Deputados começando talvez por esta última questão relativa ao CIFID e que tinha também sido abordada pelo Sr. Deputado Rui Afonso existiu a auditoria da Inspeção Geral de Finanças ao CIFID na sequência dessa auditoria houve já uma alteração ao regime jurídico do CIFID aprovada nesta Assembleia da República que veio melhor regular a utilização do CIFID em determinadas circunstâncias designadamente a quanto da sua utilização através de fundos de investimento no domínio da investigação e desenvolvimento e desde então o que tem existido é por um lado um reforço da colaboração entre a própria AT e a entidade responsável pelo CIFID a Agência Nacional para a Inovação e por outro lado face àquela que tinha sido a auditoria da IGF às medidas legislativas que estavam a ser tomadas e também à necessidade de incrementar os procedimentos de controle naquele domínio solicitei à Inspeção Geral de Finanças que fizesse uma auditoria subsequente de acompanhamento da implementação das suas recomendações na medida em que concordo com os senhores deputados que sendo este um benefício fiscal estruturante porque responde a uma necessidade de promoção da investigação e desenvolvimento da criação de valor acrescentado na nossa economia ainda assim faça aquela que é a sua despesa fiscal devemos ter a certeza que o dinheiro está a ir para onde ele de facto deve ir e portanto este é o controle daquela que deve ser a boa despesa fiscal depois em matéria de barragens que estão abordadas quer do Sr. Deputado Duarte Alves quer pelo Sr. Deputado Artur Sobral nós temos aqui duas questões distintas quando falamos do tema das barragens a primeira é o negócio da venda das barragens a segunda é o IMI das barragens o qual não depende da venda e o código do IMI já vi agora há largos anos bom relativamente à venda este é um domínio que como decorre dos comunicados do Ministério Público existe uma investigação criminal e portanto existindo uma investigação criminal nesse domínio a AT atuará sobre a direção do Ministério Público e portanto não deve ser o governo a pronunciar-se sobre matérias relativamente às quais o Ministério Público anunciou investigações criminais depois relativamente ao tema do IMI e para que não subsistam dúvidas nesta matéria existiu um primeiro despacho o sentido desse primeiro despacho foi dizer existe um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República e portanto a AT tem de seguir o entendimento que resulta desse parecer primeira orientação e a segunda orientação foi naturalmente para acautelar o interesse público a AT deve empreender as diligências ao seu alcance para que não para que seja assegurada a avaliação a liquidação em tempo oportuno e face aos prazos de caducidade que foram aqui lembrados na sequência desse despacho a AT teve um conjunto de interações com entidades públicas designadamente com a Agência Portuguesa do Ambiente solicitando informação sobre todos os imóveis aos quais aquele entendimento pudesse ser aplicado e reunindo informação necessária para a avaliação dos mesmos entretanto a Autoridade Tributária e a Doaneira informa que teve essa troca de elementos informativos necessários com a Agência Portuguesa do Ambiente e na sequência disso eu emito um segundo despacho solicitando então que haja um ponto de situação sobre esta matéria determinando que ele devesse ser apresentado até ao final do mês de setembro e no fundo reiterando aquilo que constava do primeiro despacho dito isto a avaliação e liquidação destes imóveis do IMI sobre estes imóveis depende de um conjunto de procedimentos alguns dos quais dependem inteiramente da autoridade tributária doaneira outros que dependem de terceiros e portanto neste momento estamos como eu disse há pouco na fase em que a AT notificou os titulares dos imóveis para que inscrevam os mesmos se não inscreverem há uma inscrição oficiosa segue-se a fase da avaliação a questão relativa aos prazos ao cumprimento dos prazos e ao tempo que estes procedimentos subsequentemente possam demorar tem aqui um fator de incerteza que é a litigância na medida em que esse é um fator que a autoridade tributária não controla e que é transversal a todos os procedimentos tributários e portanto o importante aqui nesta fase neste momento é transmitir-vos que da parte da autoridade tributária e aduaneira estão a ser desenvolvidas as diligências para que naquilo que depende da AT os procedimentos sejam cumpridos de forma atempada para dar cabal cumprimento aos despachos essa é a garantia que nos tem sido transmitida pela autoridade tributária e aduaneira depois relativamente à questão que foi aqui colocada pelo senhor deputado Rui Afonso sobre as falhas que a inspeção geral de finanças tinha identificado no controle da autoliquidação do IVA eu convidava o senhor deputado a acompanhar-me na leitura do último parágrafo do relatório sobre o combate à fraude de evasão fiscal na parte que refere essa auditoria na página 32 em que é dito não obstante o dito procedimento de detecção de divergências foi entretanto implementado pela AT sendo aplicado na análise dos períodos de imposto correspondentes ao ano 2018 e seguintes tendo-se registrado elevada taxa de regularizações voluntárias e portanto foram identificadas oportunidades de melhoria elas foram implementadas ainda bem que assim que assim que assim que assim é em matéria de execução fiscal cobrança coerciva que tinha sido há pouco já frisada pelo senhor deputado Duarte Alves e que agora voltou também a ser trazida aqui à colação o aumento de prescrições em 2022 deve-se essencialmente ao facto de naquele que foi o período da pandemia as prescrições terem estado congeladas suspensas e portanto como nesse período não existiu prescrições neste período foi feita a prescrição daquilo que teria prescrito naquele período e daquilo que normalmente teria prescrito agora aproveito para para salientar que entretanto confirmei que no relatório embora não esteja referida qual é a porcentagem de dívida em cobrança executiva especificamente atribuída à unidade de grandes contribuintes está daquela que diz respeito àquilo que a AT designa como os devedores estratégicos os devedores estratégicos são não só aqueles de grande dimensão que estão na unidade de grandes contribuintes mas também alguns que embora estejam a nível regional por não preencherem os critérios da unidade de grandes contribuintes para efeitos de dívida são considerados como tendo um peso relevante e representam 61% da carteira de dívida sendo que quando nós falamos desta carteira de dívida nós temos essencialmente dívida que pode estar num conjunto de situações temos dívida que está suspensa porque aguarda decisão judicial e portanto quando um contribuinte dignadamente quando um grande contribuinte vai para tribunal para esta garantia essa dívida fica na carteira de dívida mas suspensa não podendo ser cobrada depois temos a dívida que está suspensa por estarem a decorrer planos prestacionais e depois temos a dívida ativa que é aquela que está a ser cobrada naquele momento e a dívida em falhas que é aquela cuja perspetiva de cobrabilidade já é naquele momento naquele momento reduzida quanto à questão que o senhor deputado Hugo Cunha colocou de facto Diogo Cunha peço desculpa Diogo Cunha colocou de facto a evolução da economia no sentido da sua globalização mas também no sentido daquilo que é na União Europeia a integração destas nossas economias leva a que muitas vezes a resposta para problemas que são transnacionais não não possa ser totalmente eficaz se não for também ela uma resposta transnacional e aí nós temos participado ativamente quer na negociação quer depois na implementação de um conjunto de instrumentos que eu creio que são extremamente relevantes este Parlamento aprovou há pouco tempo a diretiva DAC7 que vem criar obrigações de reporte para as plataformas eletrónicas está a ser finalizada a DAC8 que vem permitir controlar os criptoactivos estamos a ultimar a proposta legislativa que visa transpor a diretiva CESOP que no fundo é uma diretiva que vem criar uma obrigação de reporte das transações transfronteiriças no seio da União Europeia e por fim temos o pacote que a Comissão Europeia designou como o IVA na era digital chamando-lhe Vida que está neste momento em discussão a nível europeu e cujo elemento eu diria mais importante é pegar naquela que é a nossa experiência ao nível do E-Fatura atualizá-la também nós se fôssemos agora implementar o E-Fatura do zero adotaríamos outras soluções e transpô-la para toda a União Europeia isto pode ter um efeito tremendo ao nível do combate à fraude e evasão fiscal basta pensarmos que nós a nível nacional conseguimos ter um cruzamento de informação e um controle muito fino entre aquilo que são as faturas emitidas por uns operadores e deduzidas por outros em que há um controle bastante apertado ao nível do IVA mas depois nós vivemos numa união económica em que não há fronteiras em que não há liberdade em que não há fronteiras à livre iniciativa económica e portanto em que quando nós temos um operador nacional que tem transações com outro Estado Membro da União Europeia não temos a mesma quantidade e a mesma qualidade de informação e é aí que surgem situações de grande fraude e evasão fiscal como aquela da operação Admiral que referi há pouco e porque é que nós a conseguimos detectar porque nós temos esta informação porque nós temos este controle e portanto conseguimos mais facilmente identificar situações anómalas o grande objetivo é tendo uma solução transversal a toda a União Europeia que mais do que identificá-las à posteriori que as possamos prevenir e atuar em devido tempo muito obrigado senhor secretário de Estado retenho sete senhoras e senhores deputados inscritos para a última ronda e portanto recordo que a cada senhor e senhor deputado estão atribuídos até dois minutos e começaremos dando a palavra ao senhor deputado Alexandre Sobral Andrade dois minutos o senhor deputado Alexandre Simões estava a razão do equívoco é que de facto eu tinha apontado o seu nome para começar e depois houve aqui uma troca e portanto de facto o lapso foi meu no anotamento dos nomes fiz aqui uma resumida agradecia que o senhor secretário de Estado se pudesse responder à questão dos funcionários da AT concretamente da Alfândega agradecíamos depois queria o senhor secretário de Estado felizmente para si ainda é muito jovem não deve conhecer a guerra do Raul do seu lado mas há um episódio curioso é que há uma altura em que ele chega todo contente porque fez um prisioneiro e quando lhe perguntaram onde é que estava ele disse não quis vir é porque quando me respondeu à questão da caducidade disse-me ah se ninguém contestar dá tempo ora isso é a mesma coisa que o prisioneiro que não quis ir é dizer ao sujeito passivo não conteste senão estraga-nos a vidinha pague e não bufe ora a questão é que temos que ser intelectualmente honestos e depois estamos aqui a curvar uma questão que para efeitos do Estado de Direito é importantíssima é que em fevereiro eu fiz as contas aos prazos e dava ajuste e em agosto não dá como eu acho que disse há pouco é mais fácil os peixes nadarem em rios secos do que isto alguma vez vir a ser arrecadado e portanto nunca arrecadou antes e vai continuar a arrecadar e os municípios com anúncios não vão lá portanto eu gostava que fosse mais concreto se daquilo que me respondeu resulta que só funciona se os sujeitos passivos disserem mandem a conta que eu pago e ainda agradeço e pago as bebidas ora bem relativamente até porque há aqui um aspecto muito importante o senhor secretário de Estado frisou várias vezes que a avaliação era muito complexa e é e sabe quantos peritos tem para 56 barragens um como é que ele vai fazer isso ou tira a sorte tipo um Edoar tal pedindo instantâneo que eu falava ou se for andar pelos túneis e ir ver ao local como é que as coisas funcionam o que está o governo aqui a prometer aos municípios intelectualmente não é muito honesto porque tem obrigação o Ministério de saber que é incumprível o prazo e portanto que vai caducar o direito à liquidação muito obrigado Obrigado Sr. Deputado Arturo Federal Andrade a palavra ao Sr. Deputado Miguel Iglesias faça o Sr. Deputado Muito obrigado Sr. Presidente cumprimento todas as senhoras e Srs. Deputados Sr. Deputado de Estado tendo na sua intervenção inicial referido os criptoativos tendo no passado ano sido aprovado um novo importante regime um novo enquadramento fiscal que tinha um objetivo muito simples melhorar a proteção aos consumidores e contribuintes um quadro legal que harmonizou as regras fiscais em sintonia com o novo regulamento relativo aos mercados de criptoativos o MICA aprovado já pelo Conselho Europeu definindo também normas anti-abuso de modo a que não fosse aplicada a iniciação de mais-valias e das transações entre criptoativos quando os beneficiários ou as entidades pagadoras dos rendimentos destes sejam residentes em país ou jurisdição sem instrumentos de troca de informação bem como os residentes em países fiscais não poderem deduzir eventuais perdas com criptoativos a quando a sua aprovação não tínhamos dúvidas que seria um instrumento importante na luta contra o branqueamento de capitais sendo rigorosos nas possíveis vantagens que se atribui no quadro fiscal a este tipo de atividades colocando Portugal na linha da frente dos países com maior transparência no conservo aos criptoativos com uma posição clara na luta contra a fraude e evasão fiscal não deixando de estabelecer um quadro fiscal que permita a continuação do crescimento destas áreas tecnológicas inovadoras e da atração de empresas e investimento estrangeiro para Portugal Dito isto Sr. Sra. de Estado gostaríamos que pudesse fazer um balanço deste primeiro regime se podia desde já destacar resultados concretos e se considera que se tem cumprido tudo aquilo que fosse as expectativas do Governo mesmo que se tenha de fazer naturalmente ajustamentos no futuro Muito obrigado Muito obrigado meu Sr. Deputado Miguel Iglesias A palavra ao Sr. Deputado Diogo Cunha Faça favor Muito obrigado Sr. Presidente Obrigado Sr. Secretário de Estado pelos esclarecimentos sempre necessários para aqueles que insistem nas narrativas de que o Governo governa ao sabor do vento e que em matéria fiscal se limita a seguir orientações europeias que são aliás não menos importantes para o projeto de integração e conformidade que procuramos e que nós no Partido Socialista defendermos desde o primeiro minuto queria ainda aproveitar para colocar uma questão que está ainda relacionada com a iniciativa europeia inspirada no E-Fatura uma vez que em Portugal este sistema já está enraizado e bastante evoluído com a aposta na transição digital promovida pelo Governo é previsível ainda assim necessidade de alguma adaptação na cobrança do IVA como a conhecemos obrigado Muito obrigado Sr. Deputado a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Secretário de Estado relativamente aos despachos eu creio que o mais interessante era se nos pudesse deixar então os dois despachos para nós também podermos consultar e percebermos exatamente a necessidade que existiu em Agosto de fazer essa tal esse reiterar daquilo que tinha sido já decidido e apresentado em Fevereiro é importante para nós percebermos de facto aqui a forma como a Autoridade Tributária geriu isto tudo a forma como a Autoridade Tributária foi rápida quando foi de instaurar um processo a um seu funcionário porque colaborou com a elaboração de um texto relativo a esta questão das barragens mas aparece muito lenta na resolução deste problema que é avaliar as barragens para garantir o pagamento do IMI em 2019 e portanto gostaríamos muito de ter acesso a esses dois despachos gostaríamos também de colocar aqui uma outra questão que nos chegou através de uma denúncia de um funcionário da Autoridade Tributária que nos diz que desde 2016 apesar de estar na lei a obrigatoriedade das empresas possuírem o fecheiro SAFT da contabilidade para efeitos inspectivos e é para efeitos inspectivos que ele deve continuar a existir e nada mais mas aquilo que nos diz este funcionário da Autoridade Tributária é que desde 2016 que apesar de haver ações de formação para trabalhar com os softwares que descodificam o fecheiro SAFT a verdade é que não existe a disponibilização nos computadores que são utilizados pelos inspectores tributários e aduaneiros o software necessário para fazer a descodificação desse fecheiro ora como é que isto se pode explicar tendo em conta a necessidade em procedimentos inspectivos e apenas nesse âmbito se utilizar este fecheiro de facto como uma ferramenta para o combate à fraude e evasão fiscal por fim gostaria de questionar o Sr. Secretário de Estado relativamente aos tribunais arbitrários ao recurso por parte da AT ou por parte de contribuintes a todos os processos de matéria fiscal que é que pegavam a ser decididos em tribunais arbitrários em vez de serem decididos em outro tipo de tribunais públicos digamos assim qual é a dimensão disto porque é que isto não aparece no relatório gostaríamos de facto de saber se há uma informação por parte do governo ou da AT que nos possa dizer qual a dimensão dos tribunais arbitrários e do conjunto de decisões de matéria fiscal que são decididas nesses tribunais muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Duarte Alves eu agora para ser equânime devia dar a palavra ao Sr. Deputado Arturo Simões não o farei Sr. Deputado Alexandre Simões faço a palavra Muito obrigado Sr. Presidente cumprimentar Sras. e Srs. Deputados e desejar bons trabalhos pelo menos acertando a pouco e pouco no nome individualmente cumprimentar o Sr. Secretário de Estado relativamente àquilo que é a apresentação do relatório e suscitar aqui algumas perplexidades em particular deve ser também da minha fetus tese eventualmente eventualmente deve ser também uma das causas mas não deve ter percebido muito bem o Sr. Secretário de Estado fez referência portanto a um círculo virtuoso logo na apresentação da intervenção de redução de impostos portanto que ainda é algo que ainda cria maior perplexidade portanto a todos os portugueses enfim não apenas a nós e portanto aquilo que a minha questão é se não se estará enganado na terminologia não se estará a referir a um círculo vicioso que efetivamente caracteriza a política fiscal nos últimos anos porque aquilo que nós constatamos e isso é perentório é um aumento sucessivo da carga fiscal que bateu recorde de 36,4% de 36,4% em Portugal é o sexto maior da União Europeia é o terceiro maior taxa efetiva de IRC da União Europeia é a portuguesa portanto este conjunto de realidades que sim traduzem aquilo que é o paradigma da fiscalidade em Portugal é efetivamente muito grave portanto a questão eu também queria suscitar uma questão relativamente à complexidade do sistema fiscal porque também é um dos maiores da União Europeia portanto da OCDE diga-se passagem ao nível do índice de competitividade fiscal é o quarto pior em 37 países da OCDE portanto estas gestões que efetivamente traduzem a realidade e que têm impacto nos resultados na fraude e evasão fiscal é que efetivamente deviam merecer a resposta e portanto queria insistir nestas gestões relativamente por parte do Sr. Secretário de Estado Muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Alexandre Simões a palavra ao Sr. Deputado Carlos Bras Muito obrigado Sr. Presidente Cumprimento Sr. Presidente Sr. Secretário de Estado as Sras. e Srs. Deputados e desejo a todos um bom regresso aos trabalhos parlamentares Sr. Secretário de Estado já percebemos pelas diversas intervenções e nas diversas rondas que a questão do IMI das barragens é transversal às diversas forças partidárias e portanto o PS também se identifica com este tema está preocupado com esta questão já o fizemos também em plenário e portanto relativamente a isto eu queria saudar o Sr. Secretário de Estado pela coragem e pela determinação que tem manifestado relativamente a esta questão e exortá-lo a que continue a acompanhar o tema o mais perto possível de forma a que as diversas fases até chegarmos à cobrança sejam percorridas de forma mais célebre possível é fundamental para os territórios e para os municípios que eles sejam compensados pelas inúmeras externalidades negativas que a exploração e a operação daquelas infraestruturas causam todos os dias aos territórios onde elas estão localizadas queria também deixar-lhe aqui uma questão e pedir-lhe que partilhasse connosco qual é o ponto de situação relativamente à questão ao atendimento ao público dos serviços locais de finanças nós sabemos que decorrente dos constrangimentos que a pandemia impôs ao contacto entre cidadãos os próprios contribuintes também viram esses constrangimentos aplicáveis ou aplicados no atendimento dos serviços de finanças mas depois ultrapassado essa fase crítica do Covid o que se verificou é que havia determinados serviços de finanças ou melhor que havia critérios disformes entre os serviços de finanças no que diz respeito ao atendimento aos contribuintes alguns atendiam só com marcação outros atendiam só de manhã outros atendiam só de tarde e portanto o que nós queríamos perceber até porque está identificada a questão da elevada dificuldade e da necessidade da literacia financeira e tributária que os portugueses têm no geral está identificado o atendimento direto e espontâneo como uma das formas em que os contribuintes mais à vontade se sentem no contacto com a autoridade tributária e queria portanto relativamente a esta matéria que nos informasse qual é o ponto de situação do atendimento ao público nos serviços locais de finanças muito obrigado muito obrigado a senhora deputada e para concluirmos a palavra a senhora deputada Susana Barroso senhora deputada faz favor muito obrigada senhor presidente cumprimento o senhor secretário de estado caros e caros senhores deputados vivemos numa era digital e o novo paradigma no processo económico e comercial exige o desenvolvimento da economia digital e direciona-nos para uma emergente transformação digital de modo que se possa trabalhar com seriedade no combate à fraude com respostas adequadas a desafios novos do nosso cotidiano como é o caso dos criptoativos e dos blocos centes não falo apenas a nível fiscal mas também a nível legislativo financeiro e criminal aos quais os mecanismos tradicionais obviamente não conseguem dar resposta considerando o seu elevado grau de complexidade a digitalização da economia deve ser encarada de forma positiva até porque é o seu caminho e evolução natural não obstante o recurso às novas formas de economia digital pelo seu implícito caráter global podem ser utilizadas para ocultar capitais provenientes de práticas de atividades ilícitas em diferentes pontos do mundo o que obriga a uma autoridade tributária atenta e com uma estratégia devidamente definida sobre a gestão e análise de dados na qual seja assegurada uma análise descritiva preditiva prescritiva dos dados analisados em articulação com os demais stakeholders e com os próprios contribuintes assim senhor secretário de estado tenho todo o interesse em ouvir quais são os mecanismos que estão previstos por parte da autoridade tributária para assegurar a transparência nesta articulação e comunicação bem como sobre o processo da evolução dos vários setores que integram o mercado da economia digital assegurando assim a prevenção e o combate no domínio da fraude muito obrigada muito obrigado a senhora deputada Suzana Barroso concluímos então as questões desta terceira ronda e para encerrarmos este primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos a palavra ao senhor secretário de estado dos assuntos fiscais desporá sensivelmente 15 minutos muito obrigado senhor presidente antes de mais confesso que quando ouvi falar aqui de Artur Solonado pensei que íamos falar de haver petróleo no beato porque o crescimento da receita fiscal que nós temos tido das duas uma ou de facto temos uma redução do incumprimento fruto também deste combate à fraude e evasão fiscal ou tínhamos encontrado de petróleo no beato esta segunda parece-me que não aconteceu o que é que nós temos tido e isso é uma marca da nossa economia nos últimos anos da maior importância temos tido um aumento do emprego temos tido um aumento das remunerações e sim senhores deputados este é um ciclo virtuoso quando nós temos um aumento da população empregada quando temos um aumento da remuneração média quando temos as empresas a terem mais lucros isto são bons sinais para a economia estes bons sinais para a economia refletem-se ao nível da carga fiscal porque há mais pessoas a terem rendimentos mais pessoas a pagarem impostos e isso permite-nos depois também contribuir para a sustentabilidade das contas públicas sustentabilidade essa das contas públicas que depois por sua vez se reflete no serviço da dívida e que por essa via também volta a apoiar a sustentabilidade das contas públicas permitindo depois aquilo que este governo tem feito e que o governo anterior também tem feito ao nível da redução da tributação alterações de escalões de IRS IVA 0 etc e senhores deputados eu posso abrir o registro das votações e lembrar os senhores deputados daquilo que foi o sentido de voto do PSD quando foi o deslumbramento de escalões de IRS daquilo que foi o sentido de voto do PSD quando foi apresentado o IRS jovem e por isso quando se pergunta aqui qual é o caminho que o governo quer este é um caminho que vem sendo trilhado ao longo dos anos que está plasmado naquele que é o programa de estabilidade e que foi reiterado aqui no Parlamento uma coisa é dizermos em termos fáticos objetivos que quando se olha para as estatísticas internacionais a nossa carga fiscal está abaixo da média da União Europeia outra coisa diferente é querermos continuar a devolver rendimento às famílias é querermos continuar a baixar os impostos sobre as famílias e designadamente a apostar no IRS jovem como tem sido dito anunciado pelo governo e em especial aqui pelo senhor ministro das 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 finanças quanto às questões que foram aqui colocadas sobre a evolução da cobrança do IVA desde logo pelo senhor deputado Diogo Cunha quando nós colocamos tecnologia nos processos como nós fizemos com a Uefatura que nos permitiu criar o IRS automático nós devemos ir construindo soluções que simultaneamente permitam melhorar o controle mas simplificar também a vida aos cidadãos e às empresas temos estado a trabalhar e a aprofundar também aquilo que é na sequência do IRS automático o IVA automático facilitando o preenchimento da declaração periódica de IVA sobretudo aos empresários mais pequenos e a nível europeu começam a existir alguns exemplos daquilo que foi designado por split payment ou seja integrar a cobrança do IVA no próprio circuito financeiro do pagamento das transações mas essa é uma matéria que eu acho que carece de um estudo aprofundado porque se por um lado de facto assegura uma cobrança muito mais próxima do facto tributário por outro lado tem um impacto transformador muito grande junto das empresas e junto dos demais agentes económicos relativamente às questões sobre a troca de informação internacional colocadas designadamente pelo senhor deputado Miguel Miguel Iglesias no mundo cada vez mais global em que as administrações fiscais desempenham a sua missão com base em informação o alargamento desta informação que serve de base às administrações é essencial nós hoje temos um leque já muito significativo de informação que é trocada não só a nível europeu mas também a nível mundial estamos a falar de informação sobre rendimentos informação sobre patrimónios e aliás Portugal foi recentemente avaliado pela OCDE sobre a utilização e a implementação que faz desses mecanismos e teve uma das melhores notas a nível europeu porque naturalmente uma coisa é anunciar os mecanismos criar os mecanismos depois é preciso assegurar que eles são aplicados no terreno e Portugal sendo uma economia aberta é dos principais interessados em garantir que estes mecanismos funcionam de forma efetiva e eficaz depois quanto ao tema do atendimento que foi aqui suscitado pelo senhor deputado Carlos Vaz a AT é uma entidade que tem um volume muito significativo ao nível do atendimento em 2022 AT realizou 8,7 milhões de atendimentos destes 2,7 milhões foram a resposta a questões dos contribuintes através do e-balcão do portal das finanças 2,3 milhões atendimentos presenciais espontâneos meio milhão foram 0,5 milhões foram marcações de atendimento 2 milhões foram chamadas telefónicas atendidas e vagas de agendamento para atendimento que não foram utilizadas que as pessoas não marcaram apesar de estarem disponíveis foram 1,2 milhões isto são números muito significativos que testemunham o compromisso da autoridade tributária eduaneira no apoio às populações mas também um compromisso com a proximidade ao território a AT desde 2016 tem na sua orgânica a obrigação de estar presente em todos os conselhos do país e em muitos desses conselhos está presente até com mais do que um serviço quando temos uma entidade que tem cerca de 400 locais de atendimento espalhados pelo país como é o caso da AT por vezes temos situações de práticas que podem não ser totalmente uniformes e de facto foram relatadas situações em algumas zonas do país de atendimentos mais restritivos que pudessem estar a existir no acesso ao atendimento e sobretudo na relação entre o atendimento espontâneo e o atendimento por marcação para prevenir essas situações a senhora diretora-geral da AT deu orientações aos serviços para que durante a parte da manhã houvesse essencialmente atendimento espontâneo a qualquer contribuinte que necessitasse dos serviços da AT e que da parte da tarde fosse dada preferência ao atendimento por marcação garantindo assim também previsibilidade para os próprios cidadãos de que há um período alargado no qual a AT está disponível para os atender de forma espontânea quanto ao ao desafio da economia digital que nos foi aqui trazido pela senhora deputada Susana Barroso eu acho que esse é o maior desafio futuro que se coloca às administrações fiscais porque nós tínhamos um paradigma tradicional em que a economia informal se media muito pela utilização do numerário do dinheiro líquido pela emissão ou não de fatura do estabelecimento físico que nós sabíamos onde estava hoje em dia com a economia digital podemos estar a partir de qualquer ponto do mundo a prestar serviços ou até mesmo a vender para qualquer outro ponto do mundo e aí a chave tem de ser a cooperação entre as administrações fiscais por um lado mas por outro lado também trazer o sistema financeiro para este domínio porque se no domínio do mundo físico tradicional a fraude e a evasão fiscal estava muito associada à utilização do dinheiro no mundo digital nós assistimos sobretudo a pagamentos que são feitos também de forma eletrónica digital e portanto se conseguirmos ter um bom reporte dessa informação financeira dessas transações poderíamos ter aí uma forma de alcançar níveis de controle neste domínio o desafio aí é que nem todos os meios eletrónicos de pagamento são iguais e surgem as criptomoedas com o seu anonimato que podem constituir um desafio até maior do que a utilização do dinheiro porque o dinheiro dá anonimato na sua utilização ele é fungível uma nota pode ser trocada por outra mas se estivermos a falar de grandes volumes grandes volumes também exigem grandes quantidades de notas e aliás uma das coisas que fazemos a nível internacional é controlar precisamente a circulação física do dinheiro malas de dinheiro contentores de dinheiro mas quando temos as criptomoedas consegue-se à distância de um clique transferir grandes volumes sem uma grande movimentação física e daí a prioridade que está a ser dada a nível europeu com um apoio da parte de Portugal para o controle também das transações com criptomoedas ao nível de toda a União Europeia Tínhamos também aqui um conjunto de questões do senhor deputado Duarte Duarte Alves desde logo relativamente ao ficheiro ao ficheiro SAFT o ficheiro SAFT é um instrumento extremamente importante nas suas várias vertentes há um ficheiro SAFT com dados reduzidos da faturação que alimenta o e-fatura para quem não reporta as suas transações em tempo real temos depois o ficheiro SAFT que tem os dados mais alargados ao nível da contabilidade e a OCDE tem ainda outros modelos de ficheiro SAFT que nós ainda não utilizamos entre nós porque esta também não é uma originalidade portuguesa este é um formato que foi desenvolvido a nível internacional pela OCDE beneficiando naturalmente do contributo português que visava criar um ficheiro que pudesse ser utilizado pelos operadores económicos dos vários países para fazerem os reportes da sua informação designadamente para efeitos fiscais mas não só e aí quanto à utilização deste ficheiro SAFT a utilização do mesmo depende da existência de meios informáticos no sentido de os inspectores da autoridade tributária terem computadores e depois terem o software necessário para esse efeito tem existido um investimento ao nível da renovação do parque informático da AT e há desenvolvimentos de software que vão sendo feitos constantemente vou confirmar com a AT se neste momento existirá algum constrangimento pontual relativamente aos tribunais arbitrários nós nós tivemos aqui há poucos anos uma evolução muito significativa nesse domínio que foi ter-se passado a prever a recorribilidade das decisões dos tribunais arbitrários nos casos em que existiam em que existia oposição entre as decisões desses tribunais arbitrários e as decisões dos tribunais judiciais porque no fundo a grande vantagem que os tribunais arbitrários trazem e trazem para todos os envolvidos é a celeridade das decisões mas se essa celeridade viesse acompanhada do facto de essas decisões não poderem depois ser escrutinadas pelos tribunais judiciais isto trazia sérios constrangimentos e neste momento temos esse equilíbrio ou seja temos os tribunais arbitrários a decidirem com celeridade por um lado mas por outro lado temos esta garantia de que as suas decisões podem ser sindicadas pelos tribunais judiciais naquelas circunstâncias e esta celeridade é tão mais importante quando quão mais depressa se definir uma orientação jurisprudencial mais depressa podemos corrigir ou ajustar ou até melhorar a fundamentação dos atos que vão sendo praticados pela ATE e por outro lado significa que quão mais elas forem as decisões menor será a quantidade de dívida que está naquela carteira suspensa a aguardar decisão judicial e podemos solicitar a ATE as estatísticas sobre tribunais arbitrários a utilização dos tribunais arbitrários e dos tribunais judiciais sendo que tem nos últimos anos também existido uma série de estudos académicos sobre a utilização quer de um quer de outro sobre a percentagem de vezes que quer um quer outro dão razão à ATE e que são bastante interessantes por fim creio que tinha ainda por responder a duas questões do senhor deputado Arthur Sobral a primeira relativa aos peritos nós temos por todo o país um conjunto de peritos que apoiam a ATE nas avaliações e portanto não será o mesmo perito a ter de se deslocar a 50 barragens por outro lado o tema que trouxe aqui das carreiras subsistentes sobretudo mas não só na área aduaneira é um tema que temos estado a acompanhar em articulação com com os sindicatos e que estamos a procurar resolver muito obrigado muito obrigado eu senhor secretário de estado dos assuntos fiscais concluímos o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos senhores deputados só permitir que acompanhe o senhor secretário de estado à saída desta sala prosseguimos de imediato para concluir a ordem de trabalhos queria agradecer obviamente senso da estado a disponibilidade para responder às questões então senso